Amém 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 todos os céus, amém, 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 amém. Com ação preparatória, com o milagre de esperma de nos reunir os homens de Jesus para oferecê-los as homens de nossa reação ao glorioso Pateado de São José. Vós, meus irmãos, abençoei com toda confiança aos vossos benditos santos, pois que as homens bendecidos santos se revelam em vossa própria glória. Conjuntos motivos, portanto, esperamos que seja agradável o tributo do ano que vim nos prestar ao Esposo Caxiíssimo de Maria, vossa Mãe, e a José, nosso amado Pai da Mãe. Ó Senhor Deus, concedei-nos a casa de Anália e Amado São José, com o marco abaixo da terra e do mortais do céu, e vós, que valeremos o Pateado, pela vossa encheira união com Jesus e Maria, vós e a cruz de vossas abençoadas, validas e flores, do tristes a um e ovo, desentendem-nos deste mundo no papelão e no Pai Eterno. Alcançai-nos luz e graça, para terminar com frutos deste novo exercício que em vosso novo povo, na lei que vem, começamos. Amém. 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 Ó São José Gloriouso e humildade e poder, faze-me pois com vossa esposa, que um cão vos possaschas. Amém. Ó São José Gloriouso, os deveres e minha fraqueza, alcançai-me do Senhor nos contatos com a valesa. Ó Santo José, glorioso, Pai de Vossa proteção, força, força viva e novo alento no meio da provas. A nossa beijada no céu, santificado, seja o vosso nome, tenha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, vamos assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos quer o 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 leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios irmãos quando este ser incomodível estiver vestido de incomodibilidade e este ser mortal estiver vestido de mortalidade então está na a palavra da a morte foi declarada a morte vitória ó morte onde está vitória onde está o avião o avião da morte é o pecado e a força da pecado é a ele graças seja vitória pelo Senhor nosso Jesus portanto meus irmãos irmãos sede filhos inapagáveis empenhando-nos cada vez mais na obra do Senhor servos de que vossas partidas não são em vão no pará do Senhor do não é? não é? não é? não é? não é? não é? para não é? Amém. 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 Obrigado. 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 Jesus disse que o discípulo não é maior do que o discípulo, mas o discípulo é chamado a seguir os passos do mestre. No cristianismo, o discípulo nunca se torna o mestre. Nós só temos o mestre, o nome dele, Jesus. E talvez ele não encontre o serviço, o serviço, o serviço, o serviço, o serviço, o serviço, todos nós somos os discípulos do Cristo. E ninguém é maior do que Cristo. Nós podemos até chegar a aproximarmos dele nas aventuras. E esse é o grande desafio para o discípulo. Seguir as pegadas do mestre. Diz-lhe, portanto, é aquele que caminha os passos do seu mestre. É aquele que procura imitar o seu mestre. É aquele que caminha nas pegadas do mestre. Por que digo isso? Porque só compreendendo que nós somos discípulos e devemos seguir os passos de caminhar conforme Jesus caminhou, é que nós podemos compreender que nossa fala não pode ser uma fala diferente daquela pensagem da boca do que diz. E nós podemos, por que nós podemos, por que nós temos, E nós sabemos como é difícil não falar, por exemplo, quem teve algum problema em salvares, Que ficou impossibilitado de usar a fala. Como a pessoa se sente limitada. Como a pessoa se sente sem muita possibilidade de conversar, de dialogar ou de repetir pensamentos. Mas, como a pessoa se sente limitada. Mas a Sagrada Escritura de Deus, a liturgia, nos alerta para o mal ouço na fala. O próprio Cristo diz, a boca fala daquilo que o coração está chegando. Vamos repetir, a boca fala daquilo que o coração está chegando. Infelizmente, nem sempre a nossa fala é uma fala louca, nem sempre as nossas palavras são palavras loucas. A primeira letra dizia, quando a gente sacou a pedreira, fica na terra da pedreira os refúhos. Assim, os defeitos de homem aparecem nos seus famosos. Comportam a palavra de Deus. Os defeitos de homem soube, se manifestam, se manifestam, se manifestam, se manifestam, se manifestam, se manifestam. Ou, ou, ou. Já escutei, ele soube de seis, o lâmico tal é tão bonitinho, mas todos falam de Deus. O lâmico tal é tão arrumado, mas todos falam de Deus. Então, acontece muito, uma pessoa, quando ela fala, ela deixa transparecer coisa boa ou coisa ruim. Por isso, o lâmico tal é tão bonitinho, mas todos falam de Deus. Por isso, o lâmico tal é tão bonitinho, mas todos falam de Deus. O lâmico tal é tão bonitinho, mas todos falam de Deus. Música 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 de Deus. coisa ruim, outros que estão falam desgraça para os outros, rogam praga, falam mal, maldito e o povo, o nosso Deus, Jesus Cristo, nunca falou mal, nem nem. É tanto que já disse de novo, aqueles que olham o sítio, o olho do outro, não se atragam, ele está no dele. Quantas vezes nós olhamos os pecados a Deus e não olhamos os nossos pecados. Hoje, eu índio por frase, o caderno novo, é o que eu fiz. Falando, por exemplo, do Carvalho, ele dizia, eu não sei quem tem capaz, quem está na fogueira no santo, ou aqueles que ficam falando para os que estão no santo. É interessante. Ele se teve muito cuidado, ou seja, a fala, a fala é ruim e bom. Foi bem a palavra que Deus criou o céu e a terra, foi bem a palavra que Deus criou o homem e a mulher, e a palavra que Deus é a carne na terra e sempre produz todos os outros. Porque é a palavra de Deus. Mas será que a palavra que Deus criou o homem e a carne na terra 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 e a carne na terra. O Papa chamou a atenção de nós, e a carne na terra e a carne na terra, o Papa chamou a atenção de nós que veja, de nós que somos, para que ele me preste se cuidar, para não sermos repetidos palavras, para que Deus, 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 para Tenha-nos cuidado. Quando a gente diz que você está com a mãe, você é um prédio. São palavras duras. Precisamos que a gente se aparaça e ajude as pessoas a ser o melhor. Eu não posso. Por exemplo, quando eu vejo o pai ou a mãe dizendo a uma criança, esse que lhe não presta, esse que lhe não fala nada, esse que lhe vai dar nada mais, esse que lhe diz, mais a criança vai pagar nada. Por que não posso estudar a palavra? Pense em mim, é um santo, nem um santo. Esse que lhe não é bom, nem um santo. Não é mentir, mas palavras boas para uma pessoa que ainda está em processo de formação. Quanta coisa a gente diz que não quer dizer. E quanta coisa o que a gente devia dizer é a gente não diz. Deus nos deu um santo. Deus nos deu uma boca e duas doelhas, né? Escutar mais. Falar bem e pensar antes. Porque depois que eu falo, não dá mais para voltar atrás. Por mais que você tem que obter, já diz. Por mais que você tem que obter, como diz que a gente não vê pior que o nosso mesmo. Então, tenha cuidado. Usar a nossa palavra como Deus usa. Usar a nossa palavra, como Cristo que não usou a sua palavra, para condenar o Gênero. E quando nós condenamos, Jesus é uma hipótica, hipótica. Seu o sítio morreu e não se atrapa, ele está no seu corpo, olha lá. Dá-me, Senhor, a palavra certa. Dá-me, Senhor, a palavra certa, na hora certa, no jeito certo, para a pessoa certa. Devia ser a nossa, o coração. O sítio segue os passos do mestre. O coração do mestre só tinha coisa boa, por isso a palavra que é boa. E o nosso coração de sítio tem um filho. Quando eu falo, eu deixo transparecer o que está dentro do meu coração e o que está dentro do meu coração é bom? Se não é bom, quem sabe pedir ao Senhor, na clareza e escala-se a vossa mão. Senhor, me dê a graça, arranca o coração em pé e me dê o coração em caro. Senhor, se meu coração tem muita portaria, retira e coloque a coisa boa. Senhor, faze o meu coração semelhante ao vosso, para que na minha boca nunca saia coisa ruim, sempre coisa boa. Feliz, amém, que com a fala, aconselha-se de filho. Feliz, amém, que com a fala, omitre-se de filho. Feliz, amém, que com a fala, revive-se de uma vez na desgraça. Feliz, amém, que com a fala, ajuda a pessoa a sair do abismo. Feliz, amém, que usa a palavra para salvar e não para condenar. Feliz, amém. 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 E Deus sabe que se domar aqui no mundo Para todos os filhos Para todos os filhos Para todos os filhos Para todos os filhos Escutar esse nome Aparece a nossa família Aqui reunida Por Cristo nosso Senhor Amém 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 O meu pedido é a mal que muda, não só sobe nem a ressurreição. Oh, 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 essa é o incêndio. Dizem que não somos nada, que não tenham nada para obedecer. Para as nossas mãos abertas, para as nossas mãos abertas, o salvo de Deus. Oh, 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 essa é o incêndio. Amém. 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 Salvação 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 Santa Senhor Salvação 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 Senhor Nosso Deus Meu Deus do universo O céu e a terra Amo a vossa glória Santa Glória Santo 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 Senhor Santo 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 Senhor Nosso Deus Amém. 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 Amén. Amém. 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 Améu triði þetta. Hvert og hlub др dasið? Amém. 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 mais uma noite dos exercícios do coração de José de maneira especial agradecemos a doceus dos homens de Matos que durante o dia de hoje ministro as suas autoridades na São José a eles, nosso caridão com uma calabazação nossa proclamação é uma reunião as cinco e trinta na Alvorada seis e trinta Santa Missa e a noite da Santa Missa saímos em procissão na cabeça do meu filho e a gente não pode na noite a noite a noite é a Santa Missa e a irmã será mesmo recolvido a Cícero de José que aumentou a base da Santa Clara em nossos irmãos e Matos nós já lembramos a vocês e já não podemos amarrar aquele seminário que conversam com muitos filhos entre elas, reforçadas, do creme, uma doisculpação com uma guerra ou os braços tem que acabar uma vez que façam lá e saímos nessa meditação para que nós possamos transformar a capacidade nos carregos e férios para a nossa comunidade lembrando-nos também que lá fora já temos descobríveis o santo bem cada vez a nossa senhora que vai nos ajudar vocês que são pais e a nossa família sabem o quanto a nossa fez que eu vou fazer imagina a casa 13 e a nossa senhora não tem dinheiro então nós agradecemos a vocês que nos ajudem no Péu do Padre para que pareçam que gostamos do creche e oferecemos a melhor formação para a nossa senhora perigoso também aos representantes de as ruas e após a doença nascem na sacristia para receber os intermórdios que vocês levam para as ruas para as ruas para as ruas para as ruas não aparecem as contribuições os coordenadores das ruas por favor após a doença para salvar a sacristia também temos ali que está com a nova pátria com as lousas com os rios e com alguns arrancitos negros e rios então não deixem de ir para a casa sem passar o pátano também a nossa que acontece teremos hoje domingo e a carteira nos apenas dois reais e o prêmio será o Minha Cidade então conta você com qualquer estabilização é que ela vai no seu barco você vai ficar junto a estudiar um bom prêmio por favor os prêmios da nossa típica são os seguintes uma típica o ar o liquidificador o ferretério o ferretério o liquidificador de milhórdras não deixem de abrir para nos ajudar nós também recomendamos e recomendamos a vocês a programação para o dia 19 de março que é o dia de São José às 6 horas veremos a aula para o mestre às 7 horas veremos a primeira e às 9 horas a primeira e ao dia a sala de nós então também nós já temos alguns novos disponíveis para vocês quem quiser a pedir para o resto de diácio do século XIX pode passar na matrata e a notícia do Cáculo de Fórums às 16 horas chegamos à Santa Mesa e em seguida a construção pela ajuda do nosso Pai desde já muito obrigado a vocês pela colaboração da minha parte da sua também lembramos que ontem é uma história que esse vai ter muito humano e o celular se for o vento que alguém encontrou o fator de fogo que a gente está precisando dar para ele não mais estamos a minha essa que dia mais a que isso se alguém encontrou o fator de fogo fiz uma verdade com o vento exercemos a nossa missão como é o PNH e fazer mais um para celebrar a alegria cada noite na frente de São José mas eu vou perguntar quem é que se lembra do tema na frente de São José com o São José agora com o São José sejamos visitados do amor de Deus eu lembro de nós ouvirem muitas pessoas cantem-se o parê e o pedido para juntos nós regeremos a Deus a nossa paixão e a São José o nosso povo tá bom? mas quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês em vez de noite e em especial a presença de Dona Eriam Wilson bispo da Diocese da Diocese da Diocese por ter presidido em vez de noite a Alfa Helena Abel Rabiça dentro dos de Deus em nome de São José agradeçamos uma salva e uma palma e se não entregamos uma pequena lembrança da Diocese da Diocese de Deus agradecemos também ao Diocese de São Miguel por terem nos ajudado a destruir a Sagrada Igreja de Deus Santo José Diocese Deus 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 fica aqui em pé e olhando para a imagem do glorioso patriarca São José com devoção vamos cantar o hino em sua alma mama viva e dica a viva e infalte e Deus 会 do com amor e s am am Amém. 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 Dizendo, com os secretores de status. Sempre é uma aluria de voltar para esta casa para dizer маção 125, E fica sendo convido para que no dia que estava, vamos lá e ver com vocês o dia 1. É novo. Faço algo que depois deve ser mesmo. Sempre tem 8 anos aqui lá. mais ou menos então o lugar também nos chamam de roupas abertas e com a graça de Deus nós também vamos chegar às vezes de São José com o vento em cima a casa onde eu moro também temos treinado dedicado a São José lá para o Efe ele está na casa da festa de São José quero também ter só isso que está nos dias com o pé a palavra do Evangelho a palavra de Deus que escutava virar para o Físico na direita à esquerda e dizer uma coisa pois por exemplo seja feliz ou resolução a fala boa do Estado do Brasil que é e agora Deus que se adora nos ou no ou no ou no em forma de vence Amém. Abençoe-nos o Deus como o pergoso. Ai, vivido, Espírito Santo. Amém. A boca fala, a vida dos corações escasos, cheios da glória, o amor de Deus nos repito e anunciado que Deus é amor. Até a próxima que Deus nos acampanha. Abençoe-nos o Deus. Amém. 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 Pai-nos sempre pelo amor, em que nasça companhia, ó bom Senhor. Pai-nos sempre pelo amor, em que nasça companhia, ó bom Senhor, ó bom Senhor, ó bom Senhor.